Beleza galera, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitá e eu tenho o prazer e a honra de receber, eu só falarei isso para ele, para mais ninguém. É uma honra tê-lo aqui no Maitá, viu? Ô Marcelato, eu tô orgulhosíssimo de estar aqui, adoro o programa e adoro estar no Rio de Janeiro, tava um ano sem visitar o Rio. Sério mesmo? Tudo isso cara? E você inclusive é o nosso funcionário do Mait, tá aí Lobão? Eu sou funcionário do Mait, exatamente. Do que hoje pelo trabalho, realmente crítico, realmente que você vem fazendo nessa emissora de TV aqui. Pô, muito obrigado. Que às vezes eu esqueço até o nome da emissora aqui. Ainda bem, ainda bem porque não tem esse negócio de lobby né? Exatamente, vamos lá aqui Lobão. Tenho o meu pra você aqui cara, Numa Cristina tem 13 anos de idade, assiste o nosso programa, que bonitinha, e pede duas coisinhas. Luminha. Ela merece. A primeira é, vocês falarem sobre o universo, porque é o tema da feira cultural da minha escola e eu não sei por onde começar. Pô, que bonitinha né cara? Vamos para o universo paralelo, mil universos. Olha, pensa bem, Luma, que é o seguinte, tem aquela parada Marcelo, que assim, não só temos um universo, parece que nós temos milhares de outros universos. Dá uma pesquisada e, pô, aí você vai dar uma desbundada na parada, não é verdade? Vai dar uma desbundada séria na parada, muito boa essa ideia, não vou nem complementar com Gracinha, vou logo a segundo pedido dela, que é, para vocês tocarem uma música com o meu nome, que é Luma, porque todas as minhas amigas têm uma música com o nome delas, porque o meu nome não é comum. E sempre que eu me apresento para alguém e falo Luma, alguém fala, de Oliveira, pô Marcelo, fala para as pessoas que existem outras Lumas também. Pode crer, Luminha, isso é uma coisa realmente muito excludente, o que a gente vai fazer? Faz, toca qualquer coisa, vai lá, qualquer coisinha aí, que eu vou homenagear. Eu vou fazer uma coisa mais romântica, mais romântica, vai lá. Sei lá, eu gosto de uma merça assim. Toca aqui, toca aqui, eu canto, vamos nessa, vai lá. Um, dois, um. Vamos rodar essa coisa, tem harmonia, vai lá. Vamos lá. Luma. Você é uma só. Aleluia e fãs por você. Uma só. És uma. És uma só. Luma. Tem três anos, ainda não. Luma. 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 É leve como a pluma. Luma. Seu nome é Luma. Luma. Não fica de bobeira. Não tem só a de Oliveira. Tem várias mulumas por aí. Procurar e sorrir. Então vem Luma. Luma. Há três, treze anos, ainda não fumo. Seu nome é Luma. Ela tem um hit só pra ela. É um hit só. É seu. Luma, Cristina. É seu. Outra. Agora, que linda a música. Maravilhosa. Roberto Andrei manda um e-mail a esse rapaz de nome bonito e fala... Poderia reservar uma quinta-feira para falar sobre a diversidade de costumes e jeitos estranhos que temos na América Latina, de pessoas, etc. Acho interessante, pondera ele. Daí percorreria cada principal país cantando alguma música atual da capital. Por exemplo, Paraguai, reggaeton e por aí vai. Esse cara é louco. Mas é um culturalista. É um louco. Cultiva a cultura, né? É um culturalista louco. Ele indica pra gente quatro países, Lobão. Trinidad, Tobago, Honduras, Peru e Brasil. Ainda bem que nós somos muito eruditos, né, Marcelo? E sabemos tudo sobre a música tobaguense, ué. Não só tobaguense, de todos esses países. Hondurinha, peruana e brasileira. E a periferia também, né? Então vamos lá. Então vamos tocar uma Trinidad-Tobago. Aquela. Aquela de Trinidad. Porque assim, tem várias músicas em Trinidad-Tobago que a gente poderia cantar agora. Mas a gente vai tocar aquela. É, minha Trinidad-Tobago, querido. Minha Trinidad-Tobago, ca, 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 ca. Minha Trinidad, querido. Que eu aprendi a amar, eu aprendi a amar. Que, que, que tem em Trinidad, pata, pata. Eu não sei, que tem aí em Trinidad, eu não sei dizer. Em Trinidad é armar, há uma isla e um pueblo feliz a cantar. Em Trinidad. Agora, Honduras. Honduras agora. Honduras. Honduras, você é um especialista em música hondurenha. Vamos lá. Honduras, não tem Paraguai, não, né? Não. Ah, então vou fazer uma Guarânia hondurenha. Guarânia hondurenha. Vamos lá. Honduras, querido, de mi corazón. Honduras, querido, dame tu perdão. Lá, 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 lá. 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 Honduras, Honduras, de mi corazón. Le ofereço esta canción. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Honduras. Lá, 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 lá. Honduras, lá, lá, lá. Agora, a polha luna no Brasil? Ih, ia. Foi essa, senhora? Vai nessa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não vale nada, mas eu gosto de você. Eu queria saber por quê. Eu queria saber por quê. Eu não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não vale nada, mas eu gosto de você. Eu queria saber por quê. Ué, tá aí respondido o e-mail do Roberto André e passando por Trindade, Honduras. E o som rural, né? É bem entretenimento. A gente tá passando cultura para a população. Isso é corrente, né? Olha, você que não mandou o e-mail pedindo música escocesa, porra, por favor. Pô, a gente tem uma gaita de folha aqui. Marcelo.adner.com.br Tamo doido pra usar gaita de folha. Música russa, música bósnia, ucraniano, balalaique, etc e tal. Temos também aqui, porque não há perguntas do povo para Lobão. Pergunta aí pro Lobão, que ele responde. Oi, Lobão, tudo bem? Eu gostaria de ver você fazendo uma parceria com a Ana Carolina. Sou fã dela e de você também. Um beijão, um abração, tchau. Então tá bom. Então o que a gente vai cantar? Cara, eu posso tocar uma música que não existe ou uma música que existe. Tanto faz. Então não toca uma música que não existe. Não existe. Porque eu não tenho a menor ideia do que existe. Quando você der aquela olhadinha assim pra mim, senão eu quero ver a Ana Carolina. Então tá bom. Então peraí. Como é que era? Aquela parte assim. Assim, ó. É ela mesmo. Ele é bem fé, ele é bem fé, ele é bem fé. Ai, meu Deus do céu, eu estou tão entediado com este tédio urbano. Neste tédio urbano, com este tédio urbano. Eu estou entediado e quero a resposta. Tédio urbano. Eu não aguento isso durante um ano. Durante um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Um ano não, um ano não. Não sei vou em que direção. Vou direção das rosas. As rosas falam. E exalam. Teru, 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 terarararu, terá. Teru, terá, 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 terá. O tédio urbano me consome por dentro. Talcó pimenta com corrento. Uh, uh, uh. Teru, terá, 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 terá Obrigado.